Tem comida da diversão, tem comida da nutrição, tem comida que serve para os dois, tem comida da tristeza, da alegria, da comemoração. Como você se relaciona com aquilo é o que determina seu sucesso ou não no emagrecimento. Isso em qualquer idioma, qualquer mundo, qualquer país. Qualquer coisa, qualquer coisa. Por exemplo, uma coisa que eu falo para os meus clientes, a maioria deles recebe isso, tipo pós-almoço, com a vontade de um doce, né? Toma uma lata de coca zero, zero calorias e mata a vontade de doce. Ai, mas não é saudável! Irmão, tu mistura vodka com o Red Bull no final de semana. Para de frescura, porra. Fuma pendrive, porra. Aí quer dizer que a Coca-Cola não é saudável? É isso que eu falo, tentar fazer o perfeito. Sim. Ai, mas isso não é saudável. O que que tu faz de tudo saudável na vida? Porra, claro que não. E a gente não toma nem o Red Bull ainda. Tomar cópia do Red Bull que é mais barato. É. Então quando você para para ver, eu pesquisei dietas malucas um dia. Existe uma dieta chamada dieta do Martini. Você pega uma taça de Martini e você pode colocar o que você quiser para comer três vezes por dia na taça de Martini. O que comer, você pode comer. Jujuba, bacon, ovo cozido, o que quiser. Come numa taça de Martini, você pode comer. Você come três vezes por dia e isso é a sua dieta. Tem dieta da sopa, dieta da lua. E a galera segue real isso, irmão. Porque se tu, ó, vê só. Tem uma frase, um matemático, eu esqueço o nome dele, mas que ele diz o seguinte. Quando a quantidade de informações tende ao infinito, o seu conhecimento tende ao zero. Digita agora no Google aí. Dieta. E vê quantas possibilidades aparecem, em quantos segundos deu. 1 bilhão 410 milhões. Em quantos segundos apareceu isso aí? 0,49 segundos. O que é que tu faz agora? O Ni do Ni T, vou fazer você. Por que não tem o que fazer? Quantidade de informações tende ao infinito, o teu conhecimento tende ao zero. Sacou? Então, assim, eu tenho que seguir pessoas na internet, principalmente, nesse meio social que a gente vive, de disseminação da cultura, da informação, que tenham base científica pra defender o que elas estão falando, porra. E quando eu falo base... Sabem que escolheu o professor, né? E quando eu falo base científica, não é usando uma falácia do argumento de autoridade, não, de, ah, eu sou formado, entendo mais que você, que não é. Não. Base científica, você pode não ser formado em educação física, não ser especialista como eu sou, mas se você estudar mais que eu, você vai saber mais que eu. Sim. E você vai ter mais propriedade que eu. Porque as pessoas na internet hoje não compram título, elas compram resultado. Resultado. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa vende o que ela quer, né? Se você parar pra ver, as primeiras blogueiras que defendiam o sobrepeso, hoje estão buscando emagrecer e estão sofrendo hater da comunidade que ela construiu. É óbvio que ela vai sofrer hater. Tipo, porra, eu tô há cinco anos sendo gorda, porque tu disse que era massa e agora tu não vai ser mais não? Porra. Que merda é essa? E eu me iludi, me enganei, me fudi e agora tu, ah não, porque eu não pensei melhor e tô diferente. Porra, sacanagem, irmão. Sabe, é igual a blogueira magrela. Aí treinei hoje, como diz o quê? E esse suplemento, cheio de Photoshop. Cara, eu não acho errado usar Photoshop não, pode usar igual usar maquiagem. Você tá melhorando alguns pontos que você tem escondendo outros. Photoshop é isso. Agora tu dizer que foi uma substância que fez aquilo, foi escrotice, tá ligado? É foda. Aí, escrotice. E outro ponto que muito batem também, quando vem falar comigo, ah, mas tem muita gente que ser magro não é sinônimo de saudável. Não é mesmo? Aí é a acessão. Ser magro é sinônimo de saudável. Tem magros que não são. Tá, tá, tá. Saca com a parada? Ser gordo é sinônimo de não saudável. Tem gordos que são. É a acessão, porra. Entendi. Essa é a parada que tem que ser entendida. Um gordo pode ser considerado feliz? Óbvio que sim. Um cara em estado terminal com câncer, ele pode estar feliz, porque ele não pode ser considerado saudável. Só isso. Acho que a galera meio que misturou os conceitos das coisas assim, né? Total. Total. E misturou também o poder argumentativo com o poder de opinião. O que você acha sobre uma coisa é só isso, irmão. É o que tu acha. É o que tu acha. Me foda-se. Eu acho esse cachorro feio. Legal. Mudou o quê? Nada. Agora, quando você vem com uma base científica pra isso, por exemplo, vê isso. Que doido. Qual o sabor de sorvete mais gostoso do mundo? De limão. Chocolate. Pesquisa no Google. Tem um estudo de uma universidade norte-americana falando que é o de chocolate. Por quê? Houve uma pesquisa falando que mais pessoas no mundo gostam do sorvete de chocolate. Então, agora, com base científica, você pode dizer que é o sorvete de chocolate. Antes era só a sua opinião. É. Eu ainda posso falar assim. Com base científica é o chocolate. Mas, na minha opinião, aí pode. E continua sendo a sua opinião. Exatamente. Mas não é a base científica. O sorvete de chocolate é o preferido do mundo. Ou seja, é o mais gostoso do mundo. Segundo a maioria das pessoas do mundo. Artigo científico é isso. Artigo científico não é. É isso pra todo mundo. Não. É isso aqui como um norte. Pra você ver um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra esquerda, pra você mais mais reto, você volta um pouquinho pra trás. É isso. Só que, porra, se eu não vou me basear na ciência pra determinar qual protocolo dietético ou de treinamento eu vou prescrever, vou me basear em quê? E aí E aí Abertura